Olá, começa agora o Por Dentro da Defesa e neste programa o nosso entrevistado é o secretário de produtos de defesa do Ministério da Defesa, doutor Marcos Degô. Olá doutor Marcos, muito obrigado por ter aceitado o convite para falar sobre os projetos estratégicos da defesa e do potencial da base industrial de defesa fundamentais para o desenvolvimento do nosso país. Olá, minhas mais cordiais saudações a todos, eu é que agradeço esse convite para falar de um tema que é tão importante para o nosso país, mas que é tão pouco conhecido. Doutor Marcos, eu gostaria que o senhor começasse explicando o que é a base industrial de defesa e qual a importância dela para o nosso país. Essa base industrial de defesa, ou BID, como nós abreviamos, ela tem uma importância fundamental para o nosso país, seja do ponto de vista da soberania, seja do ponto de vista da economia, da geração de empregos, de renda. Do ponto de vista da soberania, é essa base industrial que nos confere cada vez mais um grau maior de autonomia estratégica, de autonomia tecnológica, porque fornece os meios, as plataformas, as soluções que as nossas forças armadas precisam para manter as suas capacidades operacionais de preparo e de prontidão. Nós não podemos depender de outros países para ter esses meios de que necessitamos. E do ponto de vista econômico, porque estamos falando de um setor que hoje, graças às políticas do governo federal, do Ministério da Defesa, representa 4,8% do PIB nacional. Isso, em valores de dezembro do ano passado, significou 380 bilhões de reais. Geramos 3 milhões de empregos diretos e indiretos. É um setor que tem um efeito multiplicador de 9,8. Ou seja, para cada real investido no setor de defesa, 9,8 reais retornam para a sociedade. Doutor Marcos, e o que o Ministério da Defesa fez para ter alavancado a base industrial de defesa brasileira? Nós, assim que assumimos, desenhamos, sob orientação do Ministro da Defesa, do Presidente da República, um plano de ação estratégica voltado para resolver os gargalos que incidem sobre o setor. Esse plano de ações estratégicas possui quatro eixos principais. Não vou falar de cada um deles, porque tomaria muito tempo. Mas, basicamente, nós buscamos atuar na parte de isonomia tributária e normativa, para que as nossas empresas possam cumprir a sua vocação, que é gerar emprego e renda. Temos atuado muito fortemente na área de promoção comercial no exterior, ou seja, para que as nossas empresas possam se internacionalizar, acessar mercados externos, gerando oportunidades de negócio, atraindo investimentos para o Brasil. Temos conseguido recursos para a área de inovação, ciência e tecnologia e temos também aproveitado oportunidades como essa para desmistificar o que é a base industrial de defesa. Mostrar que não é o setor belicista, obscuro, antidemocrático, muito pelo contrário. É um setor extremamente importante para o país. Certo. E como que uma empresa consegue vender para as Forças Armadas? Existem diversas oportunidades. Pode ser por meio de vendas diretas, pode ser por meio de licitações. Mas o que é mais importante é que essas empresas possam vir a se qualificar como empresas de defesa ou empresas estratégicas de defesa nos termos da lei 12.598 de 2012, que cria um regime tributário diferenciado para a indústria de defesa. Então, aquela empresa que atinge determinados critérios e requisitos, ela tem benefícios tributários, ela tem benefícios fiscais, ela tem maiores facilidades para contratar com as Forças Armadas, com o Ministério da Defesa. Nós temos a nossa página na internet, o nosso endereço eletrônico, que tem todo o passo a passo para que o interessado, o empresário, possa cadastrar a sua empresa como uma empresa de defesa ou uma empresa estratégica de defesa. E aí você talvez pergunte, mas estamos falando apenas de armas e munições? Não. Do total de empresas da nossa BID, são cerca de 1.140, apenas 1.7% diz respeito a armas e munições. O restante, o restante, perdão, diz respeito a plataformas, sejam navais, terrestres, aeronáuticas, a sistemas de comando e controle, a tecidos, vestimentas, refeições, alimentação. Então, toda a gama de produtos que um cidadão precisa no seu dia a dia, as Forças Armadas também precisam para atender as suas finalidades. Certo. Então, o empresário que vai lá, cadastra a sua empresa, ele colabora para o desenvolvimento do país? Ele colabora e muito. Estamos falando de todos os setores produtivos. Na nossa base industrial, nós temos não apenas empresas de defesa, mas temos empresas do setor automobilístico, a indústria química, a indústria farmacêutica, a indústria médica, hospitalar, a indústria alimentícia. É esse segmento, ou melhor, são esses segmentos que contribuem para que nós possamos aumentar a nossa autonomia tecnológica. E isso ficou bem claro durante a pandemia da Covid, durante o início da pandemia da Covid, em que nós, no Ministério da Defesa, promovemos uma grande mobilização industrial e todos esses setores mobilizados puderam fornecer os bens e serviços de que necessitávamos, naqueles momentos críticos, para atender as necessidades da população. Estamos falando de indústrias de defesa que produziram máscaras, respiradores, ventiladores, face shields, insumos médicos. Então, é importantíssimo que nós tenhamos no Brasil essa capacidade de mobilização. E o senhor poderia citar alguns projetos estratégicos em desenvolvimento? Nós temos diversos projetos estratégicos que não são projetos estratégicos das Forças Armadas. São projetos estratégicos da nação brasileira, do Estado brasileiro, de cada um de nós. Nós temos, por exemplo, o PROSUB, que é o Programa de Construção de Submarinos. São quatro submarinos convencionais e um submarino movido à propulsão nuclear. Não é um submarino nuclear, é a propulsão nuclear. Nós temos o projeto Gripen, da Força Aérea, que são os nossos jatos. Nós temos aí a famosa Dimensão 22, que é o nosso espaço territorial, nossos céus, que precisam de aeronaves adequadas para isso. Nós temos o SISFROM, que é o Sistema de Monitoramento das Fronteiras. Nós temos uma fronteira imensa com dez países vizinhos. Precisamos ter condições de monitorar para evitar ilícitos, para acompanhar desmatamento, mineração ilegal, toda sorte de ilícitos que ainda acontecem em nossas fronteiras. Certo. Tem o próprio SISGA-AIS, que a gente chama ali de fronteira molhada também. Exatamente. A nossa Amazônia Azul. Nossa Amazônia Azul. Nossas águas territoriais internas e externas. E, secretário, a Secretaria de Produtos de Defesa tem estabelecido diversos acordos bilaterais com outras nações. Qual o ganho que o país tem e como isso reflete na base industrial de defesa brasileira? Nós só temos a ganhar ao firmarmos esses memorandos de entendimento, com essas nações que consideramos, mais do que amigas, parceiros estratégicos. Porque aí nós estamos tratando da produção, do desenvolvimento e da comercialização conjunta de produtos de defesa. Então, ao mesmo tempo em que nós estamos gerando tecnologia em nosso país, gerando emprego e renda em nosso país, também estamos gerando oportunidades para internacionalizar essa produção, conquistando mercados, firmando parceria com países que têm, talvez, condições logísticas diferenciadas para colocar os nossos produtos no exterior. Então, avançamos tanto do ponto de vista da autonomia tecnológica estratégica, mas também do ponto de vista da geração de emprego, renda, atração de investimentos e geração de tecnologia. Certo. O Brasil tem uma base industrial diversificada com produtos, muitas vezes, de uso dual, que atendem tanto as Forças Armadas quanto a sociedade. Como o senhor avalia a atuação da indústria nacional? Uma das características da base industrial de defesa é justamente a dualidade. Como o senhor poderia explicar mais essa questão da dualidade? Ou dar algum exemplo de produto? São diversos produtos, diversos exemplos, mas um produto que começa como um material de emprego militar, ele logo tem essa utilização expandida para toda a sociedade. Então, se nós hoje temos internet, GPS, temos aparelhos de ressonância magnética, aparelhos de tomografia, relógio de pulso, computadores, é porque em algum momento na história houve investimentos em material de emprego militar e que teve essa utilização transbordando para toda a sociedade. diversos tipos de tecido que reduzem a assinatura do indivíduo, diversos tipos de tinta que são utilizadas na indústria automobilística convencional hoje em dia. Então, uma característica desse setor é justamente a dualidade. Em termos de Brasil, você bem mencionou, nós temos uma indústria que é robusta, é diversa, bastante diversificada, bastante complexa. Normalmente, o pessoal pensa que é só armas, não é isso? Muito pelo contrário. Um exemplo, nós temos um sistema de controle de tráfego aéreo, que é um exemplo para o mundo. São apenas, juntamente com o Brasil, cinco países que conseguem ter um sistema desses desenvolvido de forma endógena. O Brasil pode se orgulhar disso. É considerado um dos melhores, senão o melhor do mundo. Sistema de comando e controle, de criptografia, enfim, uma ampla rede de produtos que tem utilidade no nosso dia a dia, como cidadãos comuns. Infelizmente, esse é um setor que foi praticamente abandonado no país nos últimos 30 anos. Na década de 80, o Brasil chegou a estar entre os dez maiores exportadores de produtos de defesa do mundo. Chegou a ser o quinto maior exportador. Nós perdemos essa capacidade e estamos resgatando agora, em parceria muito forte com o setor privado. Certo. Então, para o senhor, o Brasil, agora ele tem potencial e está voltando a ocupar um lugar de destaque no mercado internacional? Tem um potencial imenso e isso já está refletido nos nossos índices crescentes de exportação de produtos de defesa. Nós temos batido recorde, atrás de recorde, nos últimos três anos. No ano passado, chegamos em 1,8 bilhão de dólares de exportação em produtos controlados. Isso equivale a 10 bilhões de reais. Temos firmado todas essas parcerias, que são uma mostra da credibilidade que a nossa indústria tem, que o Estado brasileiro como um todo tem, porque a indústria de defesa ela é um grande instrumento de projeção de poder, de dissuasão, mas também um grande mecanismo de ação de política externa. Não é à toa que, historicamente, muitos países foram forjados como nações e se desenvolveram, tendo como pilar a indústria de defesa. E muitos países, aqueles que hoje são os mais avançados economicamente, até socialmente, têm como eixo principal da sua política externa o fomento e a proteção da sua indústria de defesa. Certo. E o que o Brasil mais importa em produtos de defesa? Isso ainda é muito variado. Nós temos tentado, cada vez mais, diminuir a necessidade de importação. Não é fechar o mercado, mas simplesmente tentar produzir cada vez mais aqui dentro, gerar emprego, gerar renda, tecnologia aqui dentro. Mas ainda não somos autossuficientes. Aliás, estamos longe disso. Mas temos feito um trabalho nesse sentido. Daí esses memorandos de entendimento que você mencionou. Mas hoje, ainda utilizamos plataformas aeronáuticas. Os jatos Gripen, por exemplo. A ideia é que possamos produzi-los aqui dentro. Há planos para isso. Ainda, na parte de construção naval, navios de guerra, não são barcos, são navios de guerra, estamos recuperando também uma capacidade que foi perdida ao longo dos anos. Então, estamos fazendo esforço para começar a produzir aqui dentro. E um exemplo são justamente as novas fragatas classe da Mandaré, que começaram a ser construídas em Itaguaí, Itajaí, perdão. E ontem foi, inclusive, o lançamento, foi a inauguração da construção propriamente dita. Certo. E isso é um desenvolvimento muito grande para a sociedade brasileira. É como nós falamos no começo do programa, geração de emprego, renda. Exatamente. Isso gera aqueles chamados arranjos produtivos locais, os clusters. São comunidades econômicas que se desenvolvem ao longo dessas regiões em que nós implementamos esses projetos. É um dos grandes geradores de empregos de alta qualificação e de renda elevada. Para você ter ideia, a renda média da indústria de defesa é cerca de três vezes maior do que a indústria como um todo, que já é três vezes maior do que de outros segmentos. Então, um indivíduo precisa ter uma qualificação diferenciada para ser um trabalhador da indústria de defesa. O indivíduo que faz a solda ali no submarino tem que ter um treinamento diferenciado e permanente. Você não vai encontrar em qualquer esquina. Certo. E para finalizar, eu gostaria que o senhor falasse da projeção da base industrial de defesa para os próximos anos. Nós temos a expectativa de continuar batendo todos esses recordes que eu falei para você. É um número significativo comparado com o que viemos obtendo nos últimos anos, porque realmente a situação de desleixo a que foi submetido o setor foi muito grande. Estamos conseguindo experimentar um verdadeiro renascimento do segmento. Temos empreendido diversas ações para promover a isonomia tributária, a isonomia regulatória e normativa. Estamos muito próximos de lançar a política nacional da base industrial de defesa. Uma coisa absolutamente inédita nesse país, que conjuga diversos instrumentos normativos isolados, que harmoniza legislações. Ou seja, eu acho que o nosso setor privado vai encontrar, ou já está encontrando, tudo aquilo de que precisa para superar gargalos e para que realmente possa cumprir a sua vocação, que é de gerar emprego, renda e tecnologia. Certo. Dr. Marcos Degô, eu agradeço muito a participação do senhor no programa. Eu é que agradeço a oportunidade de tratar de um tema que é tão importante, mas ainda tão desconhecido para os nossos amigos ouvintes. Fico sempre à disposição. Eu agradeço a você também pela sua audiência. Fique por dentro da defesa e até o próximo programa.